O Instituto Federal do Maranhão Campus de Codó completou 30 anos de fundação. É muita história de contribuição com o ensino de nível médio técnico, formação superior e agora com pós-graduação. Ao todo, são 2 mil alunos distribuídos em 7 cursos técnicos, 6 do ensino superior e 2 pós-graduações em andamento que reforçam o currículo de 3 décadas da instituição. 30 anos de existência e a gente acredita que tenha impactado a vida de muita gente durante esse tempo por meio da educação, formando pessoas, formando cidadãos, fazendo com que essas pessoas tenham possibilidade de melhorar suas vidas, inclusive financeira, mas também pelo lado profissional que não necessariamente o financeiro. Então, a gente está muito alegre por estar ainda nessa atividade e perceber as mudanças, as evoluções que acontecem ao longo desse tempo. Eu só estou aqui há 17 anos, mas pelas histórias, inclusive registradas em livros, a gente vê e observa que a cada ano essa instituição vem evoluindo, o que é um presente, no meu entendimento, para a cidade de Codó e todo o entorno. O IFMA nasceu como Escola Agrotécnica Federal de Codó em junho de 93, mas as atividades pedagógicas só iniciaram em abril de 97. O primeiro curso a ser implantado na instituição foi o de técnico em agropecuária integrado ao ensino médio. A primeira turma concluiu o curso em 1999, com 89 alunos. Newton Aprigio estava entre os formandos no final dos anos 90. Agora, é o filho dele que faz parte do quadro de estudantes do IFMA. A gente chegou no mês de abril de 97, né? Está fazendo 30 anos que a escola foi liberada para que pudesse funcionar, né? Mas, realmente, só foi começado o início das aulas aqui em 97 e eu sou da primeira turma. Para mim é um prazer, devo a essa instituição. Até hoje trabalho com o que eu aprendi aqui. Hoje tenho filho fazendo o segundo ano, técnico na agropecuária e para mim é só alegria. É uma gratidão muito grande estudar aqui no Instituto Federal. E ter meu pai como aluno da primeira turma daqui é uma inspiração que eu levo dele para mim e também quero levar os meus filhos. O orgulho para quem estudou é um sentimento que se repete para os que contribuíram também como servidores. Todo o nosso pensamento sobre gestão foi construído aqui. Eu cheguei aqui em 97, né? E desenvolvi um bom trabalho aqui, eu acredito. E eu fui, assim, um dos legados muito importantes para mim foi que na minha gestão e que nós conseguimos a gratuidade de transporte para os nossos alunos e que hoje funciona muito bem junto à prefeitura. Outro aspecto foi a implantação dos seis cursos superiores e também reconhecimento desse curso. Ainda de forma precária, mas agora com a nova gestão a gente está vendo o quanto também evoluiu, o quanto foi desenvolvido nesse campus Codó. Ah, representar uma coisa muito importante, né? Porque eu entrei aqui como uma menor de idade, né? Como criança, adolescente. E hoje eu sou servidora, é muito gratificante, né? A história não foi fácil chegar até aqui, né? Com muito estudo, com muito esforço. E a escola me proporcionou isso. Por conta da escola, curso técnico, eu também me formei pela Universidade Estadual do Piauí, que eu sou zootecnista. Numa época eu me formei em agropecuária com habilitação em esotecnia e sou formada em esotecnia pela Universidade Federal. E aqui fui presidente do Grêmio Estudantil, do Centro Acadêmico. Você, na época, como jornalista, acompanhou a nossa batalha pela estrada aqui da SESC, que foi uma dignidade. Hoje já conseguimos trazer o ginásio poliesportivo com a ajuda do deputado Najib. E aqui conosco está o seu Chiquinho da UFC, esse grande homem que sempre ajudou a escola agroteca, que sempre teve esse olhar específico e é brilhante essa noite com a sua presença. Para celebrar os 30 anos do IFMA, um evento reuniu ex-alunos, professores, autoridades municipais e colaboradores. O empresário Chiquinho da UFC tem um histórico de contribuição como colaborador do setor privado. Qualquer cidadão que ama a sua cidade, qualquer cidadão que enxerga o futuro, tem mais como obrigação de apoiar, de estar junto, porque eu sempre digo, tá? Hoje o Codó está vivendo um dos momentos mais importantes da educação. Nós temos hoje seis faculdades na nossa cidade de Codó. E falando-se do IFMA, que completa hoje seus 30 anos, essa escola modelo, essa escola que tem formado milhares e milhares de jovens, jovens não só de Codó, mas de toda a região que se aproxima da nossa cidade. Na solenidade de comemoração pelo aniversário da instituição, o reitor do IFMA falou dos avanços ao longo das três décadas e das novas implantações, como a dupla diplomação. É o intercâmbio entre o IFMA e o Instituto Politécnico do Porto, em Portugal. O modelo dos institutos federais que trabalham com a interiorização, trabalham também com o modelo verticalizado de ensino, onde o jovem pode chegar na instituição para fazer um curso técnico e sair até a pós-graduação é o modelo diferenciado. E o que nós iremos anunciar daqui a instantes, de primeira mão, é que nós estamos trazendo com força agora o pilar da internacionalização para o campus. Então, nós já temos jovens hoje que participam de um projeto inovador dentro do IFMA, que é o projeto de dupla diplomação, onde estudam na rede portuguesa, os institutos politécnicos portugueses. E nós estamos agora anunciando, iremos anunciar, que o campus Codó, a partir de agora, do ano de 2022, vai fazer parte do programa de internacionalização do IFMA, com acesso à dupla diplomação, onde jovens do curso de agronomia poderão participar da dupla diplomação. Ou seja, emissão de um diploma do Politécnico português a nível de mestrado e, concomitantemente, um diploma do IFMA, campus Codó, de graduação.